Rádio Mania Rádio Mania A gente bebe junto e ri de tudo isso Mas até perdeu o amor Mas não perde o amigo Mas até perdeu o amor Mas não perde o amigo Irmãos, se der certo, show fechou Se der errado, show fechou também A gente perde o amor Mas amizade jamais De propósito Alô Diz aí por que você tá me ligando Com voz de quem chorou Tá chorando Não acho um pouco tarde Pra sentir só badir Ainda lembro bem tudo que falou De vez em quando escuto o áudio Que você mandou dizendo assim Eu vou seguir minha vida Não quero ficar amarrado em ninguém Mas pra você tá ligando Essa tal liberdade A gente não fez muito bem Parece que o jogo virou, né? Eu te falei, mas você não voltou Fé A fila anda, bebê Se até a lua passa Imagina você Se até a lua passa Se até a lua passa Imagina você Alô Diz aí por que você tá me ligando Com voz de quem chorou Tá chorando Então eu não acho um pouco tarde Pra sentir saudade Ainda lembro bem tudo que falou De vez em quando escuto o áudio Que você mandou Dizendo assim Eu vou seguir minha vida Não quero ficar amarrado em ninguém Mas pra você tá ligando Essa tal liberdade Não fez muito bem É, Xande Parece que o jogo virou, né? Eu te falei, mas você não voltou, né? Oh, a fila anda, bebê Se até a lua passa Imagina você Parece que o jogo virou, né? Eu te falei, mas você não voltou Oh, a fila anda, bebê Se até a lua passa Imagina você Se até a lua passa Imagina você Ei, 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 ei Se até a lua passa Imagina você Se até a lua passa Imagina você De propósito na Rádio Maria Senhoras e senhores Beijo Amigina você Beleza